Vamos mostrar para vocês que mãe de autistas foram até a Secretaria de Educação do Estado de Sergipe para pedir a contratação de mais profissionais para auxiliar o trabalho dos professores na sala de aula. Elas dizem que os filhos estão sem o apoio necessário para estudar, já que alunos autistas precisam de acompanhamento especial nas escolas. A reportagem é de Luciana Góes. São pais e responsáveis que lutam justamente para um apoio dentro da rotina escolar de estudantes da rede pública de ensino aqui de Sergipe. Thais, ela inclusive tem um familiar que é autista e enfrenta essa luta também pela advocacia, você que é especializada na área, mas hoje a busca aqui é justamente por melhorias. Sim, meu irmão é uma pessoa autista e ultimamente a gente tem passado muita dificuldade na falta do apoio 2, ele é uma pessoa que tem a dificuldade de aprendizagem e sem esse profissional, ele não consegue se desenvolver. Não falo só em relação a ele, mas as outras pessoas também, outros alunos de tantas outras escolas que estão sem esses profissionais que são fundamentais para que a engreagem da educação inclusiva funcione e por isso estamos aqui hoje para conversar e também trazer relatos de outras pessoas, de outras mães e de outros familiares para que a gente possa levar à tona essa informação e que as pessoas conheçam mais sobre os apoios 1 e 2 que são fundamentais na educação inclusiva. Quando a gente vai falar do apoio 1 e 2, quem são eles? O apoio 1 é responsável pela locomoção, alimentação e as questões de higiene pessoal daquele aluno que está dentro da escola e o apoio 2 é responsável pela parte educacional com diversas atribuições e também especializações dentro da área da educação inclusiva. Esses profissionais são fundamentais porque eles têm a capacidade técnica necessária para conduzir esses alunos com deficiência, autistas e com necessidades específicas para que eles possam participar dentro do ambiente educacional de uma forma mais efetiva e inclusiva. Eu peço licença a você, Thais. Peço de Célia. A senhora também tem enfrentado junto com o seu filho esse problema da falta de apoio na escola, né? Tenho. Tenho enfrentado e muito, porque às vezes ele não quer ficar realmente na sala de aula, né? Por causa disso também, que não tem um apoio, que ele sabe escrever, ler, ele sabe fazer contas, mas ele não tem um apoio específico para ele dentro da sala de aula. Não tem esse negócio de estar colocando comida na boca, que ele não precisa de botar comida na boca nem no banheiro. O problema que ele está causando é dentro da sala de aula. Então, às vezes, ele deixa de ir para a escola justamente porque não tem esse apoio? Exatamente. As professoras tentam ajudar. Às vezes, dá uma postilha, uma coisinha assim para ele fazer, para ele não ficar muito incomodado com os meninos que ganham livros, ele sempre ajuda. Não, dá um livro, aí dá todos a eles, aí dá um livrinho diferente, para ele ficar levantando o alchal dele, né? Mas, geralmente, quem cuida mais mesmo são os professores da sala de aula do Colégio Maria das Graças. A Helena também acompanha essa luta de perto, enfrenta diariamente essa problemática e é cansativo porque vocês estão pedindo o básico, né? O direito à escola, o direito à educação. Sim, então, e é assim, frisar bem para a sociedade que não é por causa de governo A, B ou C, não. A demanda sempre existiu, vai existir. O vai existir significa que é se não traçar as políticas públicas eficazes. eficazes. Então, é assim, a gente fala muito nas escolas aqui estaduais de dentro de Aracaju. E os 75 municípios, como é que fica? Temos a nossa escola, que é o 11 de agosto, onde também tem um fluxo de alunos com essas necessidades especiais, né? Mas, tem aquela quantidade, não é a quantidade que deveria ter, mas ainda dá para se fazer um paliativo. E aquelas escolas, por exemplo, a escola onde tem no meu bairro, só tinha, chegou um, né? Do PSS que teve e, ontem de ontem, minha colega ontem foi informada que foi levar o filho para a escola, leve seu filho para casa porque o apoio não veio lá. E o apoio que fica no pátio? Não justamente o que estava, o contrato venceu e o que chegou, todos precisam cuidar da saúde, tudo bem, foi ao médico. Aí fica a pergunta, não é por causa de governo, isso sempre existiu. Então, assim, a gente quer soluções, queremos diálogo, faça uma audiência pública ou uma reunião com 75 municípios e pedir também que a família contribua, que a família participe, que lute pelos direitos. Porque, assim, se nós não lutarmos pelos direitos dos nossos filhos, não é A, B ou C, não. Para essas mães, para esses pais, é muito cansativo você ter essa rotina de lutar pelo direito e nunca conseguir, né? É, eu sou autista e meu filho é autista. Meu filho terminou o estudo sem estudar. Ele tem diversos processos de cumprimento de sentenças e o Estado nunca cumpriu. E isso está voltando a acontecer com essas mães que vocês estão vendo. E foi o que me doeu e foi o que fez com que eu pedisse essa manifestação, essa pequena manifestação, até porque nem todas podem vir, porque seus cílios são níveis de suporte, tem outros transtornos, os níveis de suporte, um, dois e três. Então, eu peço que a sociedade se some a nós, mães, mães atípicas, autistas também, porque eu sou um autista, mãe de um autista. Não existe só mãe atípica, não. Mãe de autista, não. Existe autista, mãe de autista. A gente também tem que... tem pai de autista, doutor Robert. Então, a gente precisa fazer essa soma de força para que a gente logre êxito nessa luta que está embasada no arcabouço legislativo. E muito obrigado à TV Atalaia por tudo. A gente que agradece, acho que é essa esperança de que tudo melhore, que essa realidade melhore, que essas mães, esses pais responsáveis permanecem aqui lutando pelo direito e, dessa vez, pela educação. É importante a gente esclarecer que a necessidade de profissionais de apoio escolar, um em dois, não está ligada à questão da deficiência do estudante, mas sim à funcionalidade desse estudante. Então, antes da gente enviar o profissional de apoio escolar para o estudante, é necessário verificar se realmente há necessidade desse profissional. Nós realizamos agora, no mês de setembro, mais de 300 convocações de profissionais de apoio escolar para atender as necessidades que já foram avaliadas pelo Centro de Referência e Educação Especial de Segipe. E agora, para o mês de outubro, estão previstas também mais de 200 convocações desses mesmos profissionais, também para atender a necessidade de estudantes que já foram avaliados pelo CREES, da Seduc. Obrigado. Obrigado.